Ainda não se inscreveu no canal? Não perca tempo, corra se inscrever, rumo aos 3 mil inscritos. Fala pessoal, tudo bem? Estou mandando esse vídeo aí para vocês, eu acho que a gente está todo mundo numa situação aí delicada, né? Nós estamos aí em casa, as atividades suspensas, você é torcedor da Internacional, também angustiado, sem saber o que vai acontecer, mas o mais importante nesse momento é a tua saúde, e estou passando também para dar uma satisfação a você, que é extremamente importante para o clube e para a cidade, que mantém o nosso clube também, a gente não tem informação de nada, de quando retornarmos, mas para deixar bem claro que você é importante, e até esse momento agradecê-lo por estarmos juntos até agora, e que isso passe o mais rápido possível, que você pode passar, você e toda a sua família e nós possamos estar bem, e se Deus quiser, retornarmos ao trabalho o quanto antes possível. Tá bom? Um grande abraço a vocês, tudo de bom! Ainda não se inscreveu no canal? Não perca tempo, corra se inscrever, rumo aos 3 mil inscritos. Ainda não se inscreveu no canal?